O Chico Xavier ali aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Ele passava uma dificuldade que alguns médiuns também relatam. Que eles veem, ouvem algo e contam ali para os demais. E muitas vezes há a desconfiança de alguns. Outros não compreendem o que foi visto, o que foi ouvido. E aí o médium se desgasta em explicações. E às vezes o Chico Xavier ainda aprendendo a lidar com essa situação, ficava um pouco aborrecido. Ele não sabia o que falar para essas pessoas, porque quando ele falava era questionado e se desgastava. Então, relatando essas questões para o espírito de sua mãe. Ela diz assim, Chico, eu tenho um remédio para essa questão. Se chama Água da Paz. E o Chico Xavier ficou contente, porque iria se livrar desse problema, dessa dificuldade com o remédio. Então, ele correu em todas as farmácias da região, procurou, procurou e ficou frustrado. Não encontrava esse remédio. Então, numa próxima ocasião em que ele esteve com o espírito da sua mãe, ele relatou. Mãe, eu não achei esse remédio que você me disse. Eu rodei Pedro Leopoldo inteiro e não encontrei. Ela disse, Chico, a Água da Paz pode ser encontrada num jarro d'água. Pode ser qualquer água potável. Você vai pegar essa água. Quando você se sentir irritado e não souber o que dizer, você vai pôr essa água na boca. Mas, você não pode engolir e também não pode guspir. Essa água tem que ficar banhando a sua língua. Então, o Chico Xavier entendeu a lição que nós também podemos levar para nós. Quantos problemas, quantos atritos poderiam ser evitados se a gente permanecesse em silêncio? Orando e vigiando. Não vigiando o outro, mas vigiando a nós mesmos, o nosso pensamento, as nossas intenções. Se refletirmos muitas das dificuldades que estamos enfrentando, desafios, questões na família, no nosso círculo social em geral, se um desses membros, dessas questões mais conflitantes, podemos dizer assim, permanecesse em silêncio. E muitas vezes somos nós. Será que nós não dissemos e não dizemos muitas vezes algo que fere o outro no calor da emoção? E depois já é tarde, né? A palavra é como uma flecha lançada, não volta mais, não é mesmo? Então, fica de aprendizado para a gente lembrar da água da paz. E quando estiver irritado, falar menos, falar pouco ou até mesmo chegar a um domínio de não falar nada. Deixar que a situação se dissolva, passe. E se tiver que retomar o assunto, retomemos com o objetivo de progredir, de melhorar as questões, porém, sem a ira, sem a raiva, usando somente ali a razão. Nesse mesmo dia que o Chico Xavier recebeu esse ensinamento sobre a água da paz, que a sua mãe lhe disse, para que o Chico colocasse a água na boca, não engolisse, também não guspisse. Na noite teve uma reunião e pela primeira vez ali, depois teve várias outras comunicações, mas houve a primeira comunicação do espírito de Casimiro Cunha. e ele disse assim, mandando um verso curto para o Chico Xavier. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Fica também, né, como lição para nós, para que a gente saiba medir as nossas palavras, as nossas atitudes. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.